O que é o presidente? A minha presença é o amigo doutor Milton Moraes, Jonas Paulo, presidente de honra do Partido dos Trabalhadores. Também o Murilo, representante do Partido dos Trabalhadores, Diretório Municipal de Paramirim. Secretário Municipal José, Secretário Municipal da Saúde José Arlindo Barbosa, Coordenador-Geral do Centro de Atenção Psicossocial Marcelo Ler. Portanto, já já o prefeito municipal doutor Júlio Bernardo, ex-prefeito Robson Martins e autoridades estarão entregando a Paramirim o CAPS AD3. Governo de Paramirim, mais saúde, mais trabalho. É isso que a gente quer. É isso que vai dar início à nossa unidade de inauguração do CAPS AD3. Gostaria de convidar aqui o nosso palanque, o prefeito municipal doutor Júlio Bernardo, vice-prefeito Antônio Robson Martins, também o secretário da Saúde do Estado da Bahia, doutor Washington Luiz Silva Couto, o ex-secretário da Saúde do Estado da Bahia, doutor Jorge José Santos Pereira Sola, o superintendente da gestão de sistemas de regulação da atenção à saúde, doutor Andréas Alonso, o superintendente da assistência farmacêutica, ciência e tecnologia em saúde, doutor Alfredo Boa Soarte Júnior. Também a diretora da 23ª Dias de Moquira, doutora Lúbia Fontan, a diretora do Hospital Geral de Vitória da Conquista, Marilene. Também a diretora da Central de Regulação da Estadual de Vitória da Conquista, Endira Leão. Doutor Júnior, o presidente da ONG Voluntários do Sertão. Também gostaria de convidar os vereadores João Teixeira Ramos, Jorge Luiz Magalhães Tanajura, Evandro Carlos, Orlando Flor, Joaquim Francisco, Raimundo Marcelo, Joaquim Rodrigo Sobrinho, Antônio José Rodrigo, Antônio Maria, José Maurício Ferreira, E também gostaria de convidar o nosso secretário estadual, Nelson Leal. Gostaria também de convidar o coronavírus do Moraes, Jonas Paulo e Murilo. Gostaria também de convidar o secretário municipal da saúde, José Arlindo Barbosa. Gostaria também de convidar o coordenador geral dos centros de atenção psicossocial, Marcelo Ledo. Gostaria também de convidar a coordenadora do centro de atenção psicossocial, Ad3, Joana Azevedo. Gostaria também de convidar a coordenadora do centro de atenção psicossocial, Eva Marques. Gostaria também de convidar o diretor do hospital, José Américo Rezende, doutor Jurandir Martins Leal. Gostaria também de convidar o diretor do hospital, doutor Aurélio Justiliano Rocha, doutor Paulo Mendonça. Gostaria também de convidar os médicos, doutor Gilson, doutor Milton Barbosa, doutora Leite Mara, doutora Sara Vieira, doutor Paulo Wesley, doutor Cleomenes, doutor José Ricardo, doutor Miguel Tanajura, doutor Elivaldo, doutor Murilo Leão, doutor Isaac Tassiano, doutor Walter, doutor Juiz, doutora Adriana, doutor Flávio Azevedo, doutor Érico e também o diretor do centro de saúde, doutor Francisco de Assis Morales. Gostaria de convidar para fazer uso da palavra o secretário municipal da saúde, José Arlindo Barbosa. Boa noite a todos. Excelentíssimo senhor prefeito de Paramerim, doutor Júlio Bernardo. Em seu nome gostaria de cumprimentar todas as autoridades aqui presentes e gostaria também de agradecer a presença de todos os convidados para essa abertura, abrir as portas dessa nova casa de saúde de Paramerim, que integrará outros segmentos de saúde do município e também da região, pois esse CAPES é um CAPES que tem capacidade para o atendimento de toda a região da 23ª Díris e se consolida na atenção aos dependentes químicos de toda a nossa região. além do atendimento interno, também temos profissionais que dará suporte à família das pessoas que buscarem os serviços desse CAPES. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos e dizer para o nosso secretário estadual de saúde que nós sentimos muito honrado com a vossa presença e com a presença de toda a sua comitiva. Muito obrigado a todos e boa noite. Meus amigos e minhas amigas aqui presentes, que alegria mais uma vez estar aqui em Paramerim. Eu quero iniciar saudando essa grande liderança que tanto honra o mandato de prefeito, que é sem sombra de dúvida um dos mais competentes prefeitos que a Bahia já teve. Eu estava conversando há pouco com o secretário Washington e ele dizendo que teve a oportunidade de caminhar pelos vários municípios baianos e se impressionou com a arrumação da cidade, a estrutura que Paramerim tem. Hoje nós estamos inaugurando um CAPES que, para a alegria de todos que moram nessa terra, só tem Paramerim e Salvador. Então, Paramerim é uma cidade revolucionária, é uma cidade que presta bom serviço aos cidadãos. E eu tenho certeza absoluta, posso afirmar que, sem sombra de dúvida, a pessoa que fez com que essa cidade construiu, sem sombra de dúvida, foi o prefeito Júlio, que teve uma participação fundamental nesse crescimento, nesse desenvolvimento. E é por isso, doutor Júlio, que você é admirado não apenas nessa cidade, mas em todas as cidades aqui da nossa região, do nosso estado. Eu sempre brinco, secretário Sola, que nós, hoje que nós estamos avizinhando a Copa do Mundo, se nós formos escolher aqui uma seleção, cada um vai ter seus craques, vai ter seus melhores jogadores. Mas se nós formos escolher uma seleção, aonde temos que premiar bons gestores, o primeiro a ser convocado, com certeza, é doutor Júlio. Podem ter essa convicção. Hoje nós estamos num dia muito feliz, meu vice-prefeito Robson, que estamos tendo a visita dessas duas figuras que, sem sombra de dúvida, ajudaram muito o desenvolvimento da Bahia. Sola, no primeiro momento, mas sempre apoiado lá pelo nosso secretário, hoje atual, o secretário Washington, e queria lhe dizer, Sola, que nós orgulhamos muito do trabalho que você fez à frente da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. Sem sombra de dúvida, nós haveremos de ter um antes e um depois. Foram sete anos que nós avançamos muito na saúde pública. Nós, com certeza absoluta, temos hoje uma infraestrutura extremamente melhor, mais capacitada, com muito mais infraestrutura do que no passado. E tenho certeza absoluta que isso foi conquistado graças a um trabalho, uma determinação e, sobretudo, por sua competência. Parabéns, eu tenho certeza absoluta que você contribuiu, contribuiu muito com o crescimento da Bahia e com a administração do nosso governador, Jacques Wagner. Quero aqui saudar os secretários na figura, o secretário de Saúde Municipal. Zé, quero saudar aqui essa bancada, que isso aqui eu vou te falar. Quem tem uma bancada de vereadores, como o doutor Júlio tem, é, sem sombra de dúvida, um felizardo. A gente olha no Brasil, com certeza absoluta, em qualquer parte, não só do Brasil ou do mundo, quero saudá-los todos na figura do nosso presidente, que tem feito também um grande trabalho. Mas, estamos aqui hoje, meus amigos, quero saudar aí a todos que aqui estão, para inaugurar um importante equipamento. E eu queria dizer a todos vocês que nós estamos tendo a oportunidade de, nos últimos sete anos e meio, ajudar a escrever uma nova história para a Bahia. Eu acho que a Bahia tem avançado muito só, em todos os setores. Quando a gente vê e olha a educação, nós tivemos a oportunidade de trazer inúmeras universidades federais. Nós saímos de dois cursos técnicos, duas escolas técnicas, o Pronatec hoje se faz presente em 31 municípios. São 7.500 quilômetros de estrada construído na administração do nosso governador Jacques Wagner. São 1.380.000 pessoas que deixaram de ser analfabetas. Nós tivemos a oportunidade de levar água para 3.700.000 pessoas. Enfim, eu acho que nós temos a sensação de ter cumprido com o nosso dever. Eu, graças a Deus, eu tive uma oportunidade única de ter trabalhado, de ter dado a minha contribuição no crescimento e no desenvolvimento do nosso estado da Bahia. E tive uma alegria enorme. Eu sempre sonhei, eu sempre tive vontade, desde lá de quando eu iniciei a minha carreira pública pública, em 98, eu sempre tive vontade de ser votado aqui no município de Paramirim. E, nessa eleição, Júlio me deu um grande presente. Eu digo que Paramirim foi a porta de entrada para o Vale. E como ele é muito forte, como ele é muito bem organizado, muito bem estruturado, foi eu entrar em Paramirim, que as outras cidades também me abraçaram. E eu tenho uma dívida de gratidão, doutor Júlio, que não sei se algum dia eu vou pagar. Mas, com certeza, ela é muito grande, mas as prestações mensais, com certeza, eu vou pagar, trabalhando, lutando e ajudando a construir uma Paramirim cada vez mais dinâmica, mais progressista, mais desenvolvimentista, enfim, uma cidade melhor para nós vivermos. Paramirim é uma cidade atípica, como eu estava falando para vocês. Praticamente todo município recebe água tratada da Embasa. Uma situação totalmente diferenciada de todos os municípios. Nós aqui temos uma ação contínua em todos os setores. Para você ter noção, secretário Washington, Paramirim é a capital da saúde da nossa microrregião. Todos os procedimentos, ou quase todos os procedimentos, são feitos aqui. E aqui, não só atende a cidade de Paramirim, mas toda a circunviziança, pessoas se deslocam de cidades distantes para ter um tratamento de saúde. E quando nós vamos lá, e tivemos a oportunidade de Dr. Juradir nos acompanhar, quando nós vamos lá pedir para que seja investido aqui em Paramirim, nós não estamos pedindo apenas para a cidade de Paramirim, nós estamos pedindo em nome de toda a região e tenho certeza absoluta que nós vamos sempre encontrar as portas abertas da secretaria, porque essa é a vontade maior nossa, de trabalhar em prol do desenvolvimento da nossa região. Tenho colocado sempre que essa descentralização na área de saúde, ela tem sido fundamental para melhorar a saúde do baiano. Nós já estamos construindo vários hospitais regionais e aqui, por ter uma característica bem diferenciada, por nós já termos um embrião muito bem trabalhado e muito bem organizado, eu queria fazer uma solicitação e um pedido ao antigo e ao nosso secretário atual e espero só que você alcance os voos ainda maiores. Eu acho que nós estamos tentando lhe emprestar para o Brasil. E eu gostaria muito que aqui em Paramirim fosse feito um hospital regional para atender e tirar um pouco do sufoco que você vive lá em Vitória da Conquista, porque o hospital mais próximo regional vai ser a 200 e quase 300 quilômetros que é o hospital de Guanabir. Então, é um pedido que a gente faz, é totalmente viável, ajude a cidade de Paramirim a ajudar os outros municípios e as outras cidades. Bom, eu queria não me alongar muito, queria agradecer a presença de cada um dos senhores e senhoras que aqui estão, mais uma vez, doutor Júlio, lhe agradecer, dizer que essa nossa caminhada, para mim, tem sido extremamente exitosa, alegre, descobrir na sua figura realmente um parâmetro de trabalho, de determinação, de competência, de vontade de crescer e de vontade de ver os nossos, nossa cidade, os nossos municípios terem mais infraestrutura. Eu brinco com ele que espero que nas próximas eleições a gente tenha a oportunidade e aí Sola, você vai estar já em outros voos, você vai deixar que eu e Júlio, a gente tenha uma dobradinha que eu quero fazê-lo dele, deputado federal, e eu vou continuar na Bahia, trabalhando em prova do desenvolvimento da Bahia. Mas, meus amigos e minhas amigas, hoje eu estou aqui para encerrar, falar um pouco também a respeito desse grande secretário Washington, que foi Jorge Sola. Sola que tem um currículo invejável, né, iniciou lá fazendo políticas públicas, principalmente eu acho que ele teve a oportunidade de mostrar a sua competência, a sua forma de administrar em Vitória da Conquista. Foi pinçado, foi para Brasília, fez um grande trabalho e acho que acabou coroando esse trabalho aqui à frente da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. Sem sombra de dúvida, o melhor secretário que a Bahia já teve. Guarde isso no seu coração. Pode ter a convicção que você, sem sombra de dúvida, revolucionou a saúde do nosso Estado. E eu, torcedor que era, gostaria muito que Sola fosse o nosso governador, porque acho que ele tem capacidade de sobra para isso. Mas, ele vai ser o deputado mais bem votado da Bahia, porque todo canto que eu vou tem voto e Sola. Então, eu estou muito feliz, meu amigo, com essa nossa amizade e essa nossa vinculação. E tenho certeza absoluta que a gente ainda tem muito que caminhar juntos. A todos vocês que aqui estão, eu quero dar o meu abraço atelo. Esqueci de meu querido amigo, esse PCdoB forte, né? Cada dia do Guanambi, lá da terra, que tanto orgulha o nosso Estado. Tenho certeza absoluta. Espero que o povo me dê algumas oportunidades de continuar estando ao seu lado em 2015. Amigos e amigas, muito obrigado. Um beijo no coração de cada um de vocês. Isso é um bom dia as palavras do nosso deputado estadual, Nelson Leão. Gostaria de convidar aqui o prefeito da cidade de livramento, o doutor Paulo. Gostaria também de esta presença do ex-prefeito José Barbosa Leão, do ex-prefeito Joaquim Dorado. E dando continuidade, vamos ouvir agora as palavras do ex-superintendente da assistência farmacêutica, ciência e tecnologia em saúde. Doutor Alfredo, boa sorte, Júlio. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, prefeito Júlio. Boa noite, vice-prefeito. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Saudar nosso secretário, o Austin Couto, nosso atual secretário. Saudando o Austin, logo de continente, saudamos o ex-secretário Jorge Sola, meu companheiro de longas datas, o deputado Nelson Leão. E quero em nome desse saudar todos que aqui estão, porque a lista que eles apresentaram aqui é tão extensa que se eu fosse falar o nome de todo mundo que está aqui em cima, eu acho que a gente ia gastar bastante tempo e o companheiro aqui já fez isso. É um prazer enorme estar mais uma vez aqui em Paramirim, especialmente porque nós estamos aqui para inaugurar uma unidade de saúde. Para quem conviveu com a saúde pública no Brasil, doutor Jurandir, na época do NPS, do Fundo Rural, e nós lutamos muito, nós que conhecemos, eu e Sola, na Universidade Federal da Bahia, eu entrei em 77, aqui tem até um filho dessa terra que foi meu colega de turma, eu time o Brasil. Nós que conhecemos a saúde pública dessa época e lutamos tanto para a criação do sistema único de saúde, nós sabemos o quanto se avançou na saúde pública no nosso país. Do NPS, Fundo Rural ao SUS, nós estamos inaugurando aqui, Júlio, uma unidade de CAPSAD3 no município pequeno, isso representa duas questões fundamentais. A primeira é que reafirma esta vocação do SUS de cada vez atender mais a nossa população. E segundo, que premia o gestor que encontra na política pública a oportunidade de realização no seu município. Porque essa política pública está disponível para qualquer gestor municipal. E quem corre atrás, quem vai lá buscar e traz e realiza, merece de nós todos os parabéns mesmo. Porque é assim que se faz política pública, com organização, com determinação para atendimento. Ter o segundo CAPSAD3 na Bahia, primeiro em Salvador e o segundo em Paramirim, é para nós uma especial comemoração. Para o povo daqui e da região, deve comemorar mais do que nós que estamos aqui. Eu, como da equipe do governador Wagner, do secretário, ex-secretário Sola, e agora com o secretário Osto, na assessoria especial do gabinete, quero dizer para vocês que esta nossa participação aqui não é a primeira vez. Nós já trouxemos para cá o SAMU, nós já estamos aqui trabalhando com o secretário municipal de saúde, com todos os companheiros, com o prefeito Júlio, Isaac, que está sempre acompanhando o prefeito nessas caminhadas lá na secretaria de saúde. Então, dizer para vocês que isso aqui merece para nós realmente uma festa. Sabemos, por outro lado, que nós não estamos com tudo resolvido na saúde pública. Nós não fazemos política pública daquelas que a gente faz uma coisinha e faz um festão só. Nós fazemos uma coisa como essa, fazemos uma festa, mas nós colocamos na nossa mente e na nossa cabeça que muita coisa ainda precisa fazer para chegarmos a uma saúde pública que o nosso povo merece. quero saudar aqui o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, companheiro que está aqui junto com a gente também, saudando o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, saúdo todos os usuários do sistema único de saúde, porque nós e os vereadores sabem disso, esta política merece a maior atenção do povo brasileiro. E quero alertar vocês, o que nós fazemos com a saúde pública com R$ 1,98 por habitante dia é muito pouco dinheiro para fazer uma saúde pública de qualidade. Nós precisamos de 10% dos recursos do PIB para a saúde pública. A presidenta Dilma Rousseff já nos premiou em definir 25% dos recursos do pré-sal para vir para a saúde pública, para o SUS. Isso já é uma grande vitória para nós da saúde. Mas nós precisamos avançar muito mais. Porque a retirada da CPMF, as pessoas não calculam o quanto está fazendo falta para a saúde hoje, prefeito Júlio. Porque quando tirou 40 bilhões da saúde através da CPMF, quando se fez isso lá no Senado Federal, para tentar derrotar o presidente Lula, para tentar derrotar, porque não conseguiram, porque a política em defesa do povo continua avançando cada vez mais, mesmo assim, aí as prefeituras entraram com os recursos, o Estado entrou com recursos e a gente não notou a diferença. Mas agora estrangulou. Porque nós ampliamos hospitais, 5 novos hospitais na Bahia, ampliamos SAMU, ampliamos vários serviços e agora o dinheiro não está dando. Estrangulou definitivamente. Ou coloca mais dinheiro na saúde pública ou a gente não vai conseguir fazer esse projeto. Não sei se de um hospital regional, porque aqui já tem dois hospitais. Mas fazer com que eles assumam a sua condição de funcionamento cada vez melhor, que cada um faça uma coisa e assim a gente vai crescendo a saúde e precisamos crescer muito mais aqui na Bahia, em toda a região. Há muito mais a ser feito e nesse caminho que nós estamos trilhando com Lula, com Dilma, com Jacques Wagner, esse caminho é o caminho que vai fazer mais saúde e como prefeitos, como o Júlio, vamos fazer muito mais. Um grande abraço. Boa noite. Estou com algumas palavras do ex-superintendente da Assistência Farmacêutica, Ciência e Tecnologia em Saúde, doutor Alfredo Boa Sorte Júnior, presidente da Caixa Econômica Federal de Panamirim, Mário. Conceito também de esta presença do coordenador de enfermagem do Hospital José Américo Rezende e também suplente de vereador, Aldaí. Então, continuidade, vamos ouvir agora as palavras do prefeito jovem, competente e realizador, doutor Júlio Bernardo. A gente, boa noite a todos. Em especial vocês, né, que vêm aqui nos assistir. E hoje uma tarde, início de noite, memorável para Paramirim, não só pelo registro de abertura de uma casa de saúde da magnitude e da importância que essa instituição vai representar, não só aqui para a nossa cidade, mas também é do Cardoso e Caturama, que faz parte da nossa pactuação, mas por estarmos aqui hoje recebendo essas figuras ilustres da saúde do Estado, representando o governo do governador Jacques Wagner, o nosso ex-secretário Jorge Sola, o nosso atual secretário doutor Wosch, doutor Alfredo, né, já conhecido de mais tempo na superintendência lá da saúde da SESAB, o deputado querido que vem aqui e que tem nos ajudado bastante a Paramirim, as ações que são multiplicadas e que vão produzindo no dia a dia efeitos e que a gente vai colhendo pouco a pouco, né, tudo aquilo que está sendo plantado. A todos vocês que vieram de tão longe, Marlene, né, que hoje está lá na direção do Hostal de Base em Conquista e que já participou aqui conosco. Paramirim foi um dos primeiros 50 municípios brasileiros que municipalizou a saúde, isso lá no meu primeiro mandato, quando outros municípios, acho que Livramento fez parte, Macaúbas também, a gente foi a Brasília, e Marlene foi quem fez o nosso projeto, e hoje ela retorna aqui na companhia também dessas figuras públicas tão ilustres do governo do Estado. Então a todos vocês, recepcioná-los, dá boas-vindas, Paramirim de braços abertos, um povo humilde, não temos riquezas, mas temos força de trabalho, caráter, um povo politizado. Nelson, para fazer política em Paramirim não é fácil, porque o povo, ele exige do político uma postura completamente diferente do que se assiste em qualquer outro canto, é um povo que acompanha, que cobra, agora é um povo que dá força, que está presente. Eu tenho dito a eles que não adianta eleger o prefeito e deixá-lo sozinho na caminhada administrativa. É preciso que tenha o acompanhamento, o acompanhamento da crítica, da crítica construtiva, mas o acompanhamento também do estar junto, da força, para poder a gente poder construir o que seria de um prefeito sem o seu povo, sem a população do seu lado. Seria realmente um fracasso. O governo teria que se encerrar imediatamente. Então eu tenho sempre visto isso e é com essa energia que sai, que parte de vocês, e que eu vou dando a minha contribuição. Eu tenho plena consciência que durante esse tempo todo em que tenho me dedicado à vida pública de Paramirim, nós temos feito alguma coisa produtiva. Igual e a exemplo da que estamos fazendo aqui hoje, nesta hora, neste momento. Inclusive, aplaudidos, nós todos, justamente porque o CAPS A3 de Paramirim é o segundo do Estado. O primeiro é de Salvador. E Paramirim consegue implantar o segundo do Estado. Então, mostrando a vocês que a gente está atinado, está correndo atrás. Não deixar de agradecer a Zé Arlindo e sua equipe, muito competente, nas ações de saúde do município, a todos, indistintamente, a essa Câmara de Vereadores que acompanha e que ajuda e participa da vida pública de Paramirim. Não é fácil, eu tenho dito, e defendo eles todos. Às vezes, quando conversamos, e isso não é raro, você assistir um prefeito, ouvir de um colega, às vezes, ser pressionado, e às vezes, chantageado sempre pelas Câmaras de Vereadores. Mas a história de Paramirim, em toda a sua época, não só agora, as Câmaras de Vereadores de Paramirim, nunca chantageou o prefeito nenhum que eu tenha conhecimento. Já participei das minhas, já estive ao lado de outras administrações, e que não é de agora, e, realmente, problemas existem, divergências existem, pensamentos diferentes, mas unidos, todos pensando em prol do nosso povo, do nosso município. Então, a Câmara de Vereadores de Paramirim, em todos os seus pares, independente das bandeiras, das siglas partidárias, embora nós temos uma base de governo larga, não é? Mas, mesmo assim, as outras representações, inclusive, se fazem presentes, estão nos atos, participando, querem assistir, querem ver, realmente, o que é que o prefeito está trazendo de novo, e isso é bom, isso é importante, e deixa a gente respaldar. Então, é mais uma instituição fortíssima. Paramirim, em tradição, secretário Sola e secretário Tôos, me permita, ainda considerado, doutor Sola, sim, a gente aprendeu a vê-lo dessa forma, diante da sua estatura, né, o que tem feito pela saúde do nosso Estado, e dizer que aqui em Paramirim, é com modéstia a parte, aqui nós temos vários médicos, inclusive, o prefeito do livramento, Paulo César, também médico, está aqui presente, mas dizer que nós procuramos fazer o de melhor na saúde de Paramirim. nós, se formos, se formos, se formos, se formos a ver a série histórica de Paramirim, a quantidade de municípios que, para que venham, trazem os seus doentes. Então, a gente é, na verdade, aquela retaguarda da média complexidade, e fazemos coisas até que estão muito além, né, mas na nossa força de vontade, não posso negar, são profissionais que se dedicam, profissionais que procuram, né, fazer curso, sempre, e então, creio que Paramirim tem uma equipe bem formada, sem querer desmerecer das outras municipalidades, cada um no seu tempo e no seu perfil, mas dizer que, para que desaguam problemas de todas as naturezas, principalmente, desse vale aqui, do Rio Paramirim. E é por isso que, em uma oportunidade única, ímpar, quando o nosso, até então, secretário da Casa Civil, Rui Costa, esteve aqui, com o vice-governador Otto Alencar, e tantas outras autoridades, e o deputado Nelson Leal estava presente, e nós fizemos uma festa bonita, estávamos a inaugurar um conjunto de obras, aqui, em um distrito de Paramirim, e para cá, veio estas figuras importantes do governo do estado, e tivemos uma oportunidade de um encontro, inclusive, com cerca de 26 prefeitos, a grande maioria deles da nossa região, e eu disse ali, de alto e pontão, que, diante da dificuldade em que estávamos atravessando aqui, o município de Paramirim, principalmente, na retaguarda de saúde maior, que é uma instituição de mais de 40 anos, a Fundação de Saúde de Paramirim, e que nós estávamos tendo, vindo com os nossos olhos, as portas fecharem, desta instituição, que não é só nossa, de todo mundo, aqui do Vale, que eu abri a mão para o futuro governador, eu abri a mão de qualquer reivindicação para o município, eu sei que nós temos inúmeras, e as nossas necessidades são várias, mas eu haveria de me desdobrar, inclusive, a nível de governo federal, para buscar recursos de outras fontes, para poder acudir a outras áreas, mas que, o salvamento, da Fundação de Saúde do Paramirim é uma questão de ordem, e eu estava ali falando, não só em meu nome, eu estava falando em nome de todos os prefeitos que estavam ali presentes, prova tanta, que eu não convidei aquelas autoridades para tirar, às vezes, aproveito próprio, o prefeito de Paramirim, que atraiu, não é, as mais ilustres figuras públicas do Estado, só não esteve presente o governador que estava em viagem, a China, a época, mas os outros todos, para poder pedir as coisas para o Paramirim, eu não pedi uma, a única coisa que eu pedi, foi um pedido plural, coletivo, não em nome do município do Paramirim, mas em nome de todos os municípios que estavam ali presentes, inclusive aqueles que não são do Vale, municípios de Novo Horizonte, por exemplo, que não é raro mandar para cá os seus pacientes pedindo socorro, e nós atendemos com a maior boa vontade, às vezes até já sem condição, mas a gente não deixa voltar, então diante disso, eu estava ali pedindo para que o nosso Rui Costa intercedesse junto ao governo do estado, ao governador e principalmente com o doutor Washington e em sola também com a sua força política para que a gente pudesse encontrar caminhos, nós não tínhamos até aquele momento a receita, o que é que podíamos fazer? O que a gente sabia que precisava se dar um socorro à Fundação de Saúde do Paramirim, e o Rui Costa teve a maior boa vontade, inclusive no deslocamento daqui para Caraíbas o assunto foi só esse, doutor Otto Alencar que é médico experiente, contribuiu com algumas ideias, e nós levamos isso à Secretaria de Saúde, o Rui Costa fez contato com o secretário do Washington, preparou a audiência, eu fui primeiramente com o deputado Nelson Leal, voltamos depois já com André Eslar e doutor Jurandir também se fez presente, conseguimos depois disso finalmente chegar a alguns pontos convergentes e foi então que surgiu a luz no fim do túnel e nós temos certeza, Jurandir, que com essas conquistas, a questão das cirurgias eletivas, a abertura do centro de parto normal e a correção do contrato antigo, esses três pontos básicos, eu creio que é suficiente com a nossa força, com a nossa garra, com a nossa união, ainda tive uma conversa com o doutor Gilson, foi Gilson há poucos dias atrás, para que a gente reunisse isso ainda hoje, disse isso a doutor Milton e não só para nós, mas todos os médicos, para que a gente possa realmente aproveitar essa oportunidade, pode-se dizer única, para que a gente possa oferecer mais e melhor serviços de saúde para a nossa coletividade. E aqui hoje, recebendo a figura do secretário de saúde, do ex-secretário de saúde, Jorge Sola, diz ex-secretário, que Paramirim lhe é grata e muito, falar em nome da Bahia é pouco, eu preciso falar em nome de Paramirim, houve uma transformação muito grande, eu já tive mandatos outros passados, já peguei outros secretários e vi que realmente é uma mudança radical na postura, no comportamento, no olhar, as ações do governo do Estado e isso eu não posso negar, a gente avançou muito, o doutor Alfredo falou da SAMU, Paramirim foi um dos primeiros municípios a receber a SAMU, e enquanto recebemos, teve município que levou dois anos para colocar a SAMU para funcionar, a daqui com 30 dias já estava rodando, transportando, fazendo transferências de pacientes, acudindo, dando socorro, salvando vidas e eu creio que foi mais uma grande conquista e nos sentimos honrados por isso, tudo isso compartilhado com as ações do governo do Estado, agora, também o CAPS, tínhamos aqui já o CAPS 2, muito bem, em pleno funcionamento, e estamos agora com o CAPS A3, que vai prestar um serviço diferenciado à população, psiquiátrica, as questões também sociais de Paramirim, a questão das dependências químicas, tudo isso é um socorro que nós estamos aqui agora abrindo mais uma porta importante para os nossos munícipes, para a nossa população, então eu creio que nesta noite não nos resta mais o que agradecer ao secretário de saúde, ao ex-secretário de saúde, que esteve presente, o solo, nas nossas reuniões lá, ele sempre ligando para o doutor Ospo, mandando, pedindo para que realmente agilizasse as nossas questões, e isso a gente não pode esquecer, e tem uma coisa, só pode escrever, o povo de Paramirim tem memória e é grato, isso eu posso lhe afirmar, eu posso lhe afirmar porque eu já tive aqui momentos de altas e baixas na política, inclusive a minha pessoal, mas na hora H, na hora em que eu pedi, na hora em que eu mostrei a minha vontade de querer voltar para continuar a fazer, não faltou memória e agradecimento e justiça do povo de Paramirim, é essa mesma, é essa mesma justiça que nós queremos retribuir, eu sei que o senhor tem um nome público e vai crescer muito e já está agora na caminhada e nós já veremos de também contribuir com isso, porque certamente não estaremos contribuindo não só para Paramirim, não só para o sudoeste da Bahia, estamos contribuindo para o nosso estado e com a sua cabeça privilegiada no Congresso Nacional, tenho certeza que vai ser um grande vulto, principalmente para a saúde pública do nosso país. Doutor Osso, lhe agradecer a sua simpatia, a maneira sempre aberta de nos receber, eu sei que a agenda é apertada, a última vez que tivemos, né Nelson, ficamos até com pena, ele que estava lá desde meio dia e nós esperamos até 5 horas da tarde, precisava pegar dele uma valvo, foi no lançamento lá do programa Mais Médicos, e aí ele já cansado, mas mesmo assim de lado, né, da mesa diretora dos trabalhos, botava a mão para a gente aguardar um tiquinho, mas o importante é a boa vontade, é o interesse, é o compromisso, é essa simplicidade de pessoa que está aqui conosco nessa noite e com certeza todos esses projetos que estão agora é já em pleno funcionamento, pode-se dizer, nós haveremos de honrar, nós haveremos de prestar conta ao Estado, à população, exatamente com o trabalho que é isso que nós sabemos fazer. Então a todos vocês, agradeço de coração, a Paulinho que veio de livramento, outros colegas que aqui estão, meus colegas médicos, Câmara de Vereadores, políticos, povo de Paramirim, não vou nominar porque seria impossível, mas fica mais uma vez registrado o meu reconhecimento, a minha gratidão, o que eu posso fazer por vocês é trabalhar. Muito obrigado. caro amigo e prefeito Júlio, é com muita alegria que eu hoje reencontro aqui pessoas que eu não vi há muito tempo, pessoas que do meu início aqui, minha amiga que eu sou, minha diretora lá do hospital de base, nós tivemos um início aqui na saúde pública em Paramirim e é muita alegria ver você como diretora do hospital de base, você, eu sabia que você chegava lá. Meus amigos de Paramirim, eu vou vou nominar alguns, né, grande secretário aí, o Austin, ex-secretário doutor Jorge Sol, autoridades, vereadores, meus colegas, muitos colegas aqui hoje. Então, gente, ó, vocês ouviram aqui palavras de pessoas que eu considero assim, são engenheiros da saúde. E agora vocês vão ouvir a palavra de um pedreiro da saúde. e eu digo que trabalhar no CAPS, eu trabalhei no CAPS como clínico, eu sou um crítico, eu acho que foi um dos programas que mais satisfação pessoal me deu. quem sabe quem sabe o que um paciente psiquiátrico causa de transtorno para um familiar, só quem tem um na família. Isso era abandonado, gente. Uma das coisas mais graves da história da medicina é o descaso para o paciente psiquiátrico, era um sofrimento e a gente não tinha, eu mesmo não tinha, eu achava que não era possível uma solução e eu acho que o CAPS é um programa de sucesso. Eu fiquei feliz de ver a integração de vários profissionais trabalhando em prol daqueles mais desvalidos que é o paciente psiquiátrico. Fiquei feliz em trabalhar lá, do resultado que eu vi. E agora uma nova entidade ligada ao CAPS que vai trazer um alívio tão grande porque é uma realidade nossa e eu digo a vocês um dos grandes choques da minha vida é atender um paciente e ele chegou e ele falou doutor eu sou um drogado eu não sabia o que falar eu não sabia o que fazer porque não é da minha época isso é uma realidade nossa do momento atual e hoje esses pacientes que não tinham como o alcoólatra também que não tinham instituição nenhuma que não tinha nada o que fazer vai encontrar com um apoio pelo que eu estou sentindo um apoio especializado e humanitário nós vamos humanizar a saúde e dar uma chance para as pessoas que querem recuperar da droga os jovens principalmente então o município de Parabia está de parabéns o governo parabéns pela política do CAPS que foi uma vitória dos brasileiros e eu fico feliz em parabenizar a todos os engenheiros da saúde mas falo também do hospital Zé Américo Rezende que Júlio tem mostrado esse empenho enorme para reerguer o hospital como pedreiro muitas vezes a gente falha falha em que? em gerenciamento nós tivemos períodos de extrema dificuldade confesso a vocês que não era nem só trabalhar como pedreiro mas trabalhar também como servente nós já trabalhamos até como servente e pedreiro junto porque esse hospital ele é ligado a uma vida de dedicação eu acho que quando cheguei em Paramirim eu fui tocado muito pela naquela época cidade extremamente isolada e o grande sofrimento que eu via mais era da maternidade as mulheres morriam e morriam pessoas queridas e aquele sofrimento fez com que a gente enfrentasse uma luta grande com a ajuda dos colegas inclusive doutor Júlio e nós conseguimos fazer com que várias gerações nascessem aqui doutor Sola naquela época em que morria de monte morria de monte e nós aqui fizemos digo ao senhor que você está falando também com o banco de sangue como o negativo eu devo ter doado o sangue pelo menos umas 500 vezes fazia braço a braço porque era importante o que eu queria era trazer um pouco de alívio a um povo sofrido isolado que era o povo não só de Paramirim da região então hoje eu estou sentindo que a gente dá mais um passo eu estou sentindo que existe um espírito positivo que tenta fazer do hospital da fundação de saúde para mim do hospital José Américo Rezende realmente uma entidade como a gente gostaria que fosse de fazer as coisas bem feito porque na minha infância de estudante tinha uma frase lá na minha escola que era assim o que é digno de ser feito é digno de ser bem feito eu não entendi passei muito tempo sem entender mas hoje eu entendo nós somos interioranos nós somos isolados nem tanto assim hoje mas a medicina que se faz aqui deve ser feita uma medicina igual a qualquer lugar do Brasil como é feita em Guadalupe como é feita em Conquista e nós assistimos o progresso dessas duas cidades e nós estamos também pleiteando fazer uma medicina que o nosso povo da região merece então nós estamos felizes nós hoje nós sabemos que estamos aí através da ação de julho de implantar no hospital José Américo Rezende a rede cegonha a possibilidade da mulher parir normal se ela assim entender isso é um avanço e o hospital com certeza vai ganhar muito gostaria também de falar aqui eu vou deixar eu estou me estendendo muito mas dizer eu queria saudar Nelson Leal que é filho de Emerson Leal eu queria deixar bem claro para vocês que Emerson Leal foi é um dos grandes amigos de umas pessoas que eu tenho uma profunda gratidão e um por ser amigo dele eu tenho um orgulho imenso então Nelson você para mim é filho de Emerson e eu gostaria de dizer então aqui as minhas palavras finais são palavras de confiança eu eu acho que valeu a pena e vale a pena a gente lutar uma luta de pedreiro como eu disse no início mas nunca só nós somos pedreiros mas temos engenheiros nós temos amigos as pessoas sensíveis e o povo de Paramirim da região merece vamos trabalhar em benefício da nossa terra obrigado e dando continuidade vamos ouvir agora as palavras do ex-secretário da saúde do estado da Bahia doutor Jorge José Santos Pereira Solano boa noite a todos boa noite a todas queria parabenizar o prefeito Júlio nosso colega profissional de saúde delicado e o grande gestor público parabenizar por mais essa iniciativa e por todos os investimentos que tem dado a prioridade à saúde saudar todos os vereadores aqui presentes nossos colegas médicos na pessoa do doutor Jurandir em nome de parabenizar o trabalho de toda a equipe médica aqui do município secretário de saúde do município nosso companheiro da CESAB secretário Austin Coto Leninha diretora da história de base que muito trabalhou aqui com o Júlio nos primórdios da municipalização da saúde estamos aqui também com Alfredo hoje assessorando o secretário Indira que foi diretora da DIGI Boquira e atual diretora também estava aqui o Júlio precisou sair Lúbia mas está acompanhando o trabalho Indira está ali hoje está na central de internação inclusive ela vai ajudar vai fazer uma reunião em breve junto com os hospitais aqui de Paramerim com a história de Macaúbas e de Brumado para integrar todo o sudoeste a central de regulação regional ela já trabalha com o hospital geral de vitória da conquista o hospital de Brumado desculpe o hospital de Guanambi e o hospital de Tapetinga e de Poções e a ideia é trazer também Paramerim Macaúbas e Brumado integrando com esse processo toda a rede hospitalar e livramento o prefeito também está aí integrando o conjunto da rede hospitalar de saúde do estado eu convivi com todos os deputados tive uma oportunidade de trabalhar com todos com todos eu tive a oportunidade de ter resultados muito positivos mas tem alguns que a gente consegue avançar mais para além inclusive dos laços de atuação política a gente constrói pontes e constrói amizades queria agradecer a sua amizade e a oportunidade que a gente teve com o grande desempenho seu na defesa do governo na atuação na Assembleia Legislativa registrar o quanto foi importante o seu mandato tem sido para o governador Wagner e para toda a ação da Secretaria de Saúde rapidamente eu queria comentar um pouquinho o doutor Jandinho já foi muito feliz aqui nas suas observações sobre os avanços da saúde brasileira em especial no que diz respeito à assistência psiquiátrica mas eu queria primeiro que a gente gosta muito de sigla né doutor Jandinho médico já gosta de sigla por mais que a gente trabalhe na área de saúde de vez em quando eu me bato com a sigla que eu não conheço mas aqui para quem não conhece é Centro de Atenção Psicossocial Alco e Drogas Porte 3 conseguimos reduzir essa frase enorme né em apenas poucas letras é um serviço ambulatorial voltado para assistência à saúde mental de pessoas que tem dependência a algo e dependência a drogas e o Porte 3 significa que é um serviço completo com equipe multiprofissional com médicos enfermeiros técnicos psicólogos assistência social e ele funciona em regime de 24 horas para qualquer momento que uma pessoa tiver intercorrência tiver situação aguda que precisar ser acolhida as portas vão estar abertas de segunda a domingo 24 horas por dia então traduzindo essa sigla e é bom já foi comemorado aqui é o segundo serviço na Bahia com esse perfil e faz parte de uma rede de atenção psicossocial que correspondia a cerca de 80 serviços quando o governador Wagner assumiu e esse daqui já é hoje número 201 em nosso estado nós mais do que dobramos a rede de atenção psicossocial na Bahia e isso faz uma grande diferença só para dar um exemplo o hospital Afrânio Peixoto em Vitória da Conquista que já teve mais de 200 pacientes internados porque a assistência à saúde anteriormente era da exclusão era um modelo de assistência psiquiátrica era da exclusão de trancar o paciente no hospital psiquiátrico para nunca mais voltar ao convívio da família da sociedade agora nós estamos substituindo esse modelo me permita fazer as honras da casa e convidar o nosso companheiro Jonas Paula ex-presidente do Partido dos Trabalhadores e a prefeita Jélio Cardoso em exercício muito prazer prazer então gente eu estava comentando que o modelo no Brasil de assistência psiquiátrica era da exclusão tirar o sujeito da família tirar do trabalho tirar da sociedade trancar num hospital psiquiátrico para o resto da vida era prisão perpétua era esse o modelo da saúde na atenção psiquiátrica no Brasil felizmente nós demos uma grande virada com o SUS foi uma das grandes viradas do SUS uma das grandes revoluções que o SUS fez foi a chamada reforma psiquiátrica e hoje para além da assistência à saúde mental em geral nós estamos nos especializando aprendendo como o doutor Júlio Nadi falou não é da nossa época de faculdade não existia uma epidemia de drogas na dimensão que tem hoje mas hoje existe hoje é um problema grave de saúde pública a nossa juventude a população em todos os cantos está sendo alvo do crack está sendo alvo de drogas e precisa do sistema de saúde se especialize para dar suporte também nessa área então parabéns Júlio mais uma vez a esse investimento tenho certeza que esse serviço vai prestar assistência de qualidade e que vai inspirar também outros prefeitos e outros secretários de saúde a dedicarem um esforço a abrir serviço dessa natureza em breve eu espero poder retornar aqui para a inauguração do centro de parto normal no hospital Os Américos Rezende doutor Jundir também foi muito feliz de falar a questão do parto é uma coisa que a gente tem trabalhado muito e foi muito feliz a nossa presidenta Dilma com a rede Cegonha porque o momento do parto não é o momento para a parturiente que vai ter a criança de ser atendida na emergência junto com o paciente que foi politraumatizado junto com o paciente vítima de acidente vítima de violência aquele momento especial muito particular ela precisa de ter todo o suporte inclusive com o acompanhante com o seu companheiro com a mãe com a irmã com a pessoa que possa dar um apoio psicológico mais presente e em breve o hospital daqui vai ter um conjunto de cinco suítes com todo o mobiliário com todo o equipamento para que a parturiente que vai ter um parto normal ela possa entrar ali naquele quarto com toda a estrutura ali mesmo ela faz o pré-parto faz o parto e assiste a criança ela só vai sair dali se precisar fazer o parto cirúrgico doutor Jorandir se não precisar o parto cirúrgico ela vai estar ali tendo assistência com uma melhor qualidade do que no ambiente frio de uma emergência do que disputando uma vaga no centro cirúrgico com o paciente que é outro perfil como o pessoal diz é outra história é outra realidade e os avanços na saúde tem sido muito importantes queria aqui registrar a nossa satisfação da prioridade que o governador Wagner tem dado desde o início do governo desde 2007 para que a gente pudesse ter construído mais de mil novos postos de saúde na Bahia foram mais de mil 600 deles com recursos do governo do estado e os demais com recursos do governo federal já comentei que mais do que dobramos o número de centros de atenção psicossocial triplicamos o número de leitos de UTI saímos de 311 leitos de UTI para 950 leitos de UTI até o final do ano até o final da sua gestão o governador Wagner vai deixar a Bahia com mais de mil leitos de UTI cinco grandes hospitais entregues mais de 1.300 novos leitos hospitalares estendemos o SAMU de apenas grandes cidades que tinham Salvador Feira Conquista poucas as maiores hoje o SAMU chega a 80% da população do estado da Bahia com um serviço de urgência e emergência que faz a diferença no atendimento de pacientes que precisam de assistência imediata então todas essas ações o programa saúde em movimento que é o maior programa de acesso a oftalmologia do Brasil que já atendeu mais de 400 mil pacientes e mais de 130 mil cirurgias de catarata e muitas pessoas daqui da região foram também beneficiadas o programa de rastreamento e câncer de mama que está agora começando no sudoeste em breve Júlio vai chegar aqui também ao município de Paramirim e faria um destaque especial para encerrar esse breve resumo dos avanços da saúde do nosso estado com parabéns a nossa presidenta Dilma pelo programa Mais Médicos eu sei que Paramirim é um município muito diferenciado porque se você for ver a quantidade de médicos que nós temos aqui são raríssimos os municípios na Bahia que tem um conjunto de profissionais em número mas não apenas de número em compromisso em competência em dedicação à saúde infelizmente o SUS cresceu muito o SUS avançou no número de serviços ampliamos eu falei aqui quanto ampliamos de número de postos de saúde de leitos hospitalares de CAPES de SAMU para isso funcionar a gente tem que ter profissional de saúde nós crescemos na formação de enfermeiros de técnico de enfermagem de profissionais fisioterapeutas mas não avançamos em número suficiente na formação de novos médicos para preencher esses postos de trabalho para atender a nossa população e precisávamos desse apoio a presidenta Dilma tomou uma medida corajosa com o programa Mais Médicos que não é só o que a mídia tem falado da contratação de profissionais emergencial é muito bom a gente ter hoje mil seiscentos e noventa e quatro médicos contratados para atender somente nos municípios da Bahia mil seiscentos e noventa e quatro deputado Nelson Noel isso significa não é pouca coisa não isso significa gente que seis milhões seis dos quinze milhões de baianos nós somos quinze milhões dos quinze milhões seis milhões passaram a ter um médico pago pelo governo federal para trabalhar no posto de saúde de seu bairro de seu município de segunda a sexta-feira fazendo controle de hipertensão de diabetes acompanhando a gestante acompanhando a criança fazendo diagnóstico porque oitenta por cento dos problemas de saúde a gente resolve na atenção básica e uma boa atenção básica vai desafogar o hospital vai permitir que o hospital cumpra melhor a sua missão com os pacientes que precisam da assistência hospitalar mas para além disso o investimento na abertura de novos cursos federais de medicina não sei se vocês sabem mas o primeiro curso de medicina eu estou aqui acompanhado de tantos colegas o primeiro curso de medicina do Brasil foi criado em 1808 na Bahia em Salvador o Dom João VI o Brasil ainda era colônia de Portugal quando veio a curso para cá corrida que Napoleão queria pegar lá em Portugal chegou aqui e abriu o primeiro curso de medicina levou 205 anos não foi 25 não 205 anos para ter o primeiro curso federal público de medicina aberto pelo governo brasileiro porque o primeiro foi aberto pelo governo de Portugal e de uma vez só a presidenta Dinho brindou a gente com um curso em barreiras na região oeste da Bahia um em Teixeira de Freitas no extremo sul um em Vitória da Conquista no sudoeste um na Federal do Recôncavo em Santo Antônio Jesus que começou a funcionar em dezembro do ano passado outro na região norte do estado então agora cada região da Bahia vai passar a ser um espaço também de formação de profissionais médicos ampliando no futuro para as novas gerações assistência a nossa população então muito obrigado a oportunidade de estar aqui com vocês a oportunidade de trabalhar junto com o nosso deputado Nelson Leal com o nosso prefeito Júlio com todos os colegas da saúde daqui sucesso aos profissionais que vão trabalhar no CAPES AD3 e que em breve estão me convidando aqui meu Júlio me permita doutor Júlio para a fundação e prefeito estão me convidando para voltar aqui em breve para a inauguração lá do centro de parto normal um grande abraço é isso que eu vou ouvir as palavras do ex-secretário de saúde do estado da Bahia doutor Jorge José Santos Pereira Sola e dando continuidade vamos ouvir agora as palavras do presidente de honra do partido dos trabalhadores nosso amigo Jonas Paulo Bom, boa noite a todas e a todos boa noite para a Mirim e região Júlio Júlio é a liderança da região eu queria somente dizer da alegria de estar aqui com vocês vocês todos com meu amigo companheiro Nelson Leal companheiro de diversas batalhas juntos da sustentação do nosso governo meu companheiro secretário da saúde do estado o Austin essa figura maravilhosa que encantou o Lula e o Brasil doutor Jurendi como secretário nacional da saúde o galego Jax Wagner disse pro Lula esse você não rouba de mim aí trouxe pra cá pra ser o secretário de saúde essa pessoa vocês viram o tamanho do físico vocês já imaginaram o tamanho do coração é o tubo do físico do doutor Jorge Sola saudar meu prefeito municipal Júlio todas as autoridades a prefeita exercício de água quente foi quem estava comigo meu grande amigo velho amigo medrado estava ali conversando e contando histórias e causas com a gente primeiro pra nós viu Sola eu você me traz às vezes algumas situações que só alegam pra nós que somos aqui da região eu sou de Botirama esse dia nós estivemos inaugurando um hospital no Bom Jesus da Lapa doutor grande que eu pensei assim aquele hospital que você entra e ele tem a cara da dignidade das pessoas do tratamento de nós do sertão como seres humanos de primeira com todas as condições de dar atenção com todo equipamento moderno e a gente vê aí a sensibilidade da presidenta Dilma daquele que foi o nosso grande líder que iniciou tudo isso o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o companheiro Jacques Vag quando nós que aqui na região nós que aqui nessa região vimos as pessoas que portavam algum tipo de doença mental em algumas comunidades amarradas ao ósseo dentro de jaulas com madeira de leite não é isso Nelson? trancadas as pessoas que porventura se desviaram pelo caminho da droga abandonada pelas famílias e você vê isso aqui é governo governo que cuida das pessoas o governo que dá a mão das pessoas a nós que precisamos de governo quando a gente vê a inauguração do CAPS como tantos que nós já estamos inaugurando nesse estado nós vemos onde está a sensibilidade humana a visão que as pessoas elas primeiro merecem um convívio social que é o melhor espaço de readaptação à vida em sociedade e segundo o tratamento com respeito e aí o nosso prefeito municipal prefeito de humildade parabéns porque não só toma iniciativa e articula com o solo agora com o óbito e constrói esse equipamento fundamental para nós para esta região brinda a toda a região com essa possibilidade de serviço e aqui perante a comunidade entrega com o peito aberto com toda a transparência esse equipamento para que a gente se sinta cada vez mais gente na família a família que o estado faz pegar a pessoa e lhe dá a mão generosa por isso eu me orgulho muito de participar desse projeto eu me orgulho muito do que nós estamos fazendo no Brasil eu me orgulho muito do que nós estamos fazendo na Bahia só para concluir eu queria dizer porque não é uma questão de você estar fazendo a política não é isso mas nós sabemos que até 2002 esse país era governado de frente para o mar e de costas do sertão eu preciso um sertanejo ser presidente da república para esse país começar a ser olhado com o seu interior com suas universidades hospitais UTIs CAPS estradas ferrovias enfim nós agora temos o que dizer é o caminho que nós encontramos e quem como se diz o grande poeta Tiago de Belo quem caminha e sabe onde quer chegar conhece o caminho e o jeito de caminhar e ninguém melhor que o sertanejo para saber aonde é que está o caminho do bem parabéns a todos nós e parabéns ao secretário Austin e ao prefeito Júlio e serão hoje as palavras do presidente de honra do Partido dos Trabalhadores PT você também e esta a presença da prefeita em exercício de Edson Cardoso dona Flávia Azevedo também do ex-prefeito Medrado e esta também a presença do secretário de saúde de Érico Cardoso Neuro e esta também a presença do nosso amigo doutor Romilton Morales então na continuidade vamos ouvir agora as palavras do secretário da saúde do Estado da Bahia doutor Washington Luiz Silva Couto boa noite para o menino boa noite gente eu sei que é cansativo muita gente falou né mas com muita alegria viu Júlio querido doutor Júlio prefeito dessa cidade também o Robson o nosso vice-prefeito meu colega aí de gestão Zé Arlindo é com muito orgulho e também assim percebendo e aí eu vou eu quero começar falando das últimas palavras do nosso querido presidente de honra do PT o Jonas Paulo da questão do sertanejo que eu sou daqui pertinho eu sou de vitória da conquista e a gente sente isso mesmo eterno presidente a gente sente isso e é um orgulho para a gente estar aqui neste momento agora inaugurando que o doutor Jorge Sola nosso querido Sola que eu tive a honra de sucedê-lo na Secretaria de Estado da Saúde da Bahia do nosso Estado e ele já explicou para todos vocês o significado daquelas letrinhas e eu tenho certeza e aqui falando com todos vocês nosso querido Nelson Leal deputado estadual que tem fazendo vem fazendo um trabalho belíssimo aqui na região eu estava perguntando logo cedo a ele você vai lá para a região não minha região é aqui é aqui que a gente faz o trabalho aqui que a gente presta contas e a gente viu você prestando contas aqui a população gostaria também de dizer que aqui a gente já chegou fazendo amizades através de Leninha já fiz amizade com Marlene assistente social dessa cidade que também construiu junto com Júlio com Leninha com doutor Juradi com todos aqueles que amam essa cidade e construíram um sistema único de saúde que outra coisa eu estava falando e até comentando com meu colega amigo parceiro um superintendente que pegou duas pastas na secretaria a superintendência de atenção integral à saúde que cuida de toda a rede hospitalar de todas as estruturas depois ele foi alçado a um novo desafio de levar o medicamento às pessoas criar o medicamento em casa fazer toda a parte da farmácia popular o Alfredo Boasorte Júnior que é daqui pertinho também de Guanambi olha o time o time do sudoeste está bastante forte e esse pessoal como você muito bem colocou dos engenheiros dos pedreiros mas na verdade nós somos construtores junto com a população a população que entende que tem na câmara de vereadores e todos os vereadores que estão aqui presentes que tem na câmara de vereadores o lugar das leis o lugar onde a gente melhora a condição a nossa condição baseada naquilo que é primordial na democracia ter os seus limites ter as leis garantir as pessoas como nós conseguimos colocar na nossa carta maior na nossa constituição a lei que garante dar acesso e dar saúde de qualidade a todas as pessoas Indira aqui também fazendo as vezes de fotógrafa ela que também daqui pertinho de Boquira e ela hoje assume uma tarefa que é importante que é o processo da regulação que muitas vezes é muito doloroso para as pessoas de ficar aguardando com seus entes queridos um processo da regulação mas mais doloroso ainda são para os profissionais que trabalham com isso todos os dias e tentam resolver as coisas ver o secretário ver o Arleno tem uma coisinha você vai sair de uma condição e entrar em outra de ser executor do processo o que é ser executor do processo? é colocar isso que vocês tem de melhor de vocês também à disposição das outras pessoas e isso a gente já sabe que acontece que aqui é referência em termos de saúde então nós já vamos começar a enxergar também para a Mirim naquilo que ele tem mais de primordial que é a qualidade dos serviços públicos e aqui é claro vou puxar para mim a sardinha a sardinha da saúde também a saúde e vocês vão começar também a ser executores dentro do processo de regulação do estado então parabéns também mas também é um trabalho eu sei que vocês não tem medo de trabalho o prefeito já fala muito bem isso ele já está em alguns mandatos e a gente a gente vê na cidade a gente percebe nas pessoas e aqui eu estou vendo através de vocês a gente percebe quando as pessoas realmente cuidam da sua cidade cuidam uma das outras e tenha certeza Júlio que a gente vai estar à disposição para os novos projetos para investir com equipamentos a gente vai estar à disposição eu sei que você já tem 100% de cobertura sei que o município já tem SAMU o CAPS 3 não é só esse não tem um outro tem um CAPS 1 também numa cidade de menos de 25 mil habitantes isso com certeza é uma joia a gente está falando aqui de uma cidade que tem uma população que cuida da sua cidade quem cuida da cidade gente não é só o prefeito não são só os vereadores o vice-prefeito os seus secretários e aproveito para saudar todos os secretários deste governo aproveito também para assaltar os prefeitos e prefeitas de outras regiões então quem cuida da cidade somos todos todos nós porque o doutor Júlio que hoje está prefeito mas o doutor Júlio é um cidadão dessa cidade o doutor Júlio vai deixar de ser prefeito e vai continuar sendo cidadão da cidade e ele vai continuar na missão dele na missão de médico na missão de dar conta então nós vamos investir sim na fundação com a questão do centro de parto normal com os mutirões de cirurgia os mutirões de cirurgia doutor Júlio e todos os seus colegas que estão aqui são médicos os mutirões de cirurgia conseguem dar uma dinâmica não só de salvar a questão das contas do financeiro mas se a gente conseguir fazer a roda girar realmente nós vamos conseguir resolver o problema das pessoas e colocar o hospital dentro de um patamar elevado não só da qualidade que eu sei que já tem mas de rodar o hospital de fazer a rotatividade de entrar uma pessoa de fazer uma cirurgia de ser destaque também não só na região no nosso país isso é importante então os mutirões de cirurgia muito vai ajudar eu tenho certeza que vocês vão fazer um belo trabalho eu já tinha essa certeza sem conhecer sem ter vindo aqui nesse processo da gestão já conheci a cidade de outros de passagem de ter muitas vezes ir ali em rio de contas livramento passar por aqui mas a gente passando a tarde aqui hoje nós percebemos essa diferença que faz uma gestão que é voltada a ter resultados gostaria também de saudar o nosso amigo Dorinho cadê ele? está por aqui? o Dorinho e também a Lúbia o Dorinho é da organização Voluntários do Sertão ele nos ajuda também é uma parceria olha ele está ali está escondidinho aí né rapaz o Dorinho é aquele rapaz ali está perto da placa ali o Dorinho é filho de Condeúba não é isso Dorinho? aí mais um que mora lá em Ribeirão Preto e vem fazer um trabalho um trabalho de trazer voluntários para a Bahia assim como nós estamos trazendo mais médicos e aí o Dr. Sola aqui tem uma carga importante em trazer mais médicos ele também traz saúde trazendo pessoas para ver a nossa realidade e saber que aqui temos pessoas comprometidas umas com as outras ajudando e é isso que nós vamos fazer aqui nesse centro é isso que nós vamos fazer aqui é dar a nossa contribuição e vocês também vão dar então eu queria até quebrar um pouco o protocolo e saber aqui a diretora da unidade cadê a diretora da unidade o diretor que eu vi anunciando aqui eu gostaria que vinha essa aqui à frente as pessoas que vão estar com essa responsabilidade e dizer cadê aqui nossa Marcelo coordenador de saúde mental e Joana que é a coordenadora do CAPS3 da unidade gente nossos colegas né e eles têm uma responsabilidade eles têm uma responsabilidade de tocar a saúde nas pastas dele então cuidar dessa unidade cuidar da saúde mental né e vocês vão ter um compromisso com eles também de cuidar bem dessa unidade de dar força à equipe né de saber também trazer aqui os pacientes que têm os seus transtornos e aqui focado os transtornos muitas vezes oriundos da questão do álcool da questão de outras drogas como aqui foi falado e essa equipe que está aqui representada nessas duas pessoas mas eu sei que tem muitos dos que estão aqui os médicos estão aqui os médicos clínicos os psiquiatras nutricionistas não é isso assistente social psicólogos os técnicos de enfermagem outros técnicos os auxiliares o vigilante o servente enfim toda essa equipe vai estar à disposição de vocês para fazer um trabalho de salvar vidas nós estamos falando de um município que está cuidando da pessoa que tem um acidente na rua e precisa de um pré-hospitalar móvel e que muitos países lá fora inclusive aqueles que se dizem ricos do dinheiro mas não do entendimento de o que é cuidar das pessoas muitas vezes não tem acidente na rua mas o seu plano não cobre e você vai ficar aí e hoje a gente tem a possibilidade de ter o SAMU 192 de acolher aquela pessoa de levar uma referência de fazer aqui de estabilizar o paciente se for necessário fazer a transferência ligar lá para a central tipo Vitória da Conquista transferir se o caso for mais grave ligar mandar UTI aérea pegar o paciente levar para Salvador se Salvador não resolver buscar a rede em todo o país esse é o sistema único de saúde que a gente está criando com dificuldade sim porque garantir saúde para mais de 200 milhões de brasileiros garantir saúde para os 15 milhões de baianos garantir saúde para todos nós não é uma tarefa fácil e todo mundo sabe disso eu não estou aqui reclamando da nossa missão eu estou aqui colocando para vocês assim como todos que falaram aqui qual é a realidade nossa nós precisamos ter um pacto um pacto de valorizar aquilo que é nosso o sistema único de saúde é nosso eu tenho certeza que aqui nessa multidão nós temos muitas pessoas que fizeram a cirurgia de catarata pelo sistema único de saúde eu tenho certeza que aqui nessa multidão tem muitas pessoas que foram salvas pelo sistema único de saúde mas também sabemos que tem muitos aqui também que tem a sua crítica a fazer ao sistema único de saúde porque aquilo que é vivo aquilo que é verdadeiro aquilo que tem que promove mudanças ele não é sempre 100% assim como nós não somos como nossa nossa família também não fica 100% às vezes tem uma briguinha de um com o outro às vezes a gente fica triste mas a gente ria a gente comemora e hoje nós estamos fazendo isso aqui e Júlio viu Júlio a sua administração está nos dando esse presente de trazer comida que colocou e eu tenho eu acho que o desafio Júlio e eu tenho certeza que vocês vão conseguir funcionar melhor do que a de Salvador com certeza com esse ritmo que vocês tem aqui porque não é a referência não é o tamanho a referência não é o tamanho a referência é o cuidado que tem com as pessoas a referência é a qualidade do serviço a referência é ter profissionais competentes e compromissados com lidar com as pessoas e cuidar com a saúde e muitas vezes nós temos um defeito de enxergar a saúde pública por um outro lado que é o lado da doença a gente pensa que saúde é a doença não o que é fazer saúde não é a pessoa está doente e aí é isso que é cuidar de saúde não é isso saúde saúde é cuidar bem das pessoas saúde é ter uma vida equilibrada saúde é cuidar da alimentação e a gente sabe que isso é muito importante pode começar na escola pública pode começar em creches bem organizadas na nossa casa no nosso processo do diálogo com os nossos filhos então é isso que a gente vem trazer então com muita alegria doutor Júlio eu trago o abraço do nosso governador Jacques Wagner que nos ligou vai estar aqui pertinho amanhã em Caraíbas tem um evento lá nós estamos fazendo amanhã logo cedo do rastreamento do câncer de mama que eu não sei se já teve aqui mas se não teve vai estar já vai estar aqui na expansão então daqui uns dias a gente aparece aqui de novo para fazer esse rastreamento com câncer de mama nas mulheres acima de 50 anos até 69 anos é uma política belíssima também não é Sola Sola implementou isso é uma política onde nós já temos mais de 130 mil mulheres de 50 a 69 anos no nosso estado que fizeram a mamografia bilateral e as mulheres sabem e as famílias dessas mulheres sabem os filhos os netos o quão importante é fazer a mamografia e quão importante mais ainda é descobrir um câncer de mama no seu início com toda a condição porque o sistema único vai dar o processo de todos os exames vai fazer biópsia vai fazer ultrassom vai fazer se for necessário procedimento cirúrgico quimioterapia radioterapia pós cirúrgico até mesmo fazer a restauração das mamas e tudo isso pelo sistema único de saúde então quando o nosso caminhãozinho chegar aqui com os mamógrafos a gente vai ter certeza que todas as mulheres dessa cidade dentro dessa faixa etária vão fazer a mamografia e a gente vai dar mais um salto de qualidade então é com muita alegria que eu estou aqui hoje vou levar com certeza meu júlio tudo que eu estou vendo aqui para falar com o nosso governador amanhã a gente tem aí esse compromisso aqui na região fico feliz por ser aqui de pertinho de vitória da conquista a gente saber que nós temos uma cidade como essa nós temos pessoas como vocês que estão aqui até essa hora nos escutando mas principalmente a gente percebe no olhar de cada um a gente percebe na atenção que vocês estão nos dando e a gente faz essa troca uma troca da responsabilidade que nós temos para com vocês mas acima de tudo uma troca positiva uma energia positiva que vocês estão nos dando para conseguir estar sempre nesse trabalho que é um trabalho árduo difícil a gente sabe muito bem que cuidar da saúde é uma coisa muito difícil mas é prazerosa quando nós temos atividades como essa como inaugurações como essa que são muito importantes então parabéns para a Mirim parabéns a todos vocês parabéns ao Júlio a toda a equipe ao Nelson parabéns aí pelo trabalho realizado ao nosso querido Sola também e a todos que estão aqui boa noite a todos e vamos lá né ter muito a caminhar na saúde muito obrigado é isso eu vou dizer as palavras do secretário da saúde do oficial da Bahia doutor Washington Luiz Silva Couto senhoras e senhores nesse momento o prefeito municipal doutor Júlio Bernardes prefeito Robson Martins e lideranças governamentais irão da Serra Placa alusiva à inauguração do CAPS AD3 e em seguida